Um marido bom e pai exemplar, trabalhador que sonhava com um futuro melhor para a família Mas o futuro de Marcos Vinícius Alves Carneiro, de 27 anos, foi interrompido da pior forma Nós estamos desolados, inclusive ele tinha quatro filhos E esses filhos são crianças ainda, dependiam dele Ele era um provedor e eles agora ficaram desamparados A esposa, inclusive ele tem um filho de sete meses Então a gente quer a justiça, porque é uma pessoa que era para oferecer segurança Que se dispõe para a vizinhança, para a comunidade, para oferecer segurança Agir dessa forma, afrontando um cidadão que luta tanto para conseguir algo E aí ele não era um bandido, ele era um cidadão que trabalhava, um trabalhador Tudo aconteceu naquele posto de combustíveis aqui na avenida principal do bairro Promorar, na zona sul de Teresina O Marcos chegou no estabelecimento, pediu uma cerveja e viu que no local Tinham alguns vigilantes que fazem a segurança da comunidade Ele aproveitou a oportunidade, perguntou para um dos vigilantes Sobre um assalto que aconteceu na loja dele, que fica a duas esquinas daqui Houve uma breve discussão O vigilante se sentiu ofendido, sacou a faca e golpeou três vezes o abdômen do Marcos O microempresário foi levado em estado gravíssimo para o hospital de urgência de Teresina Passou por duas cirurgias, mas não resistiu e morreu Um choque para a família Atingiu o intestino, pâncreas, fígado E os rins também ficaram comprometidos Ele trabalhava, lutava muito ali na lojinha dele Corria muito para poder sustentar os filhos E agora os filhos ficaram desamparados, sem o pai E nós também perdemos um ente tão importante para a gente As câmeras de segurança do posto estavam com problemas e não gravaram a agressão O quarto distrito policial investiga o caso O delegado disse que a esposa da vítima, um frentista e outro vigilante foram ouvidos O acusado pelo crime foi identificado como Chico Ele está foragido Estamos agora com questão de mais algum tempo apenas para conseguir os dados desse cidadão Que cometeu infelizmente esse crime E se ele não vier a se apresentar, infelizmente nós vamos ter que solicitar a prisão dessa pessoa E como não restou dúvida de que realmente ele pretendia matar Embora ele tenha sido provocado primeiro, pelo que foi relatado aqui pelas testemunhas Mas ele está sujeito a responder pelo crime de homicídio doloso Na loja do Marcos, de portas fechadas, apenas um cartaz avisando o luto Obrigado 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 Obrigado